A questão 19, interessante, né? O vocábulo 1 refere-se a um indivíduo cujo nome é idêntico ao do autor do texto. Vamos entender isso? Então ele fala que o nome do autor deste texto é um nome simples, apostólico, advindo do avô. No entanto, o sobrenome pelo qual passou a ser reconhecido é incomum. Então o nome é simples, mas o sobrenome é incomum. Sonoro, hispânico, com uma combinação incomum de nome e sobrenome, já que há uma combinação incomum de nome e sobrenome, difícil seria encontrar um homônimo. Rapaz, seria difícil encontrar um homônimo. Por quê? Porque a combinação incomum de nome e sobrenome naturalmente tornaria isso difícil. Mas, porém, contudo, entretanto, entanto, davia, um homônimo surgiu. E esse homônimo, né? Quando ele andava pelos 20 anos e continua a seu lado até agora, sombra amiga. Então surgiu um homônimo, um nome idêntico ao do autor deste texto. Por isso está certa a afirmação. Então, vamos lá.